Boa noite, Carneiro. Boa noite a todos. Bem, a gente está aqui participando do seminário, como vocês já têm falado aí em Campina, e tem sido muito proveitoso, representantes de vários segmentos interessados aí no mundo do futebol, não só dirigentes de clubes, mas também representantes da imprensa, da arbitragem, a gente sentindo falta da representação da Associação dos Colunistas Esportivos da Paraíba, que eu acho que deveria ter total interesse em participar desse seminário, já que trata-se de uma discussão mais ampla, ou seja, diz respeito ao futuro também da imprensa, do trabalho, das condições de trabalho da imprensa, que é um assunto que vai ser levantado amanhã. Mas a gente ouviu o professor Francisco Teacis sobre a importância desse encontro e também de onde surgiu essa ideia. O mais importante nesse evento é a gente ter a oportunidade de trazer para o fórum da universidade e para o ambiente interno da universidade, trazer uma discussão que a sociedade civil já poderia ter chamado há mais tempo. Mas nós nos encorajamos através de um projeto de extensão universitária e trouxemos para a universidade porque acreditamos que a gente pode consolidar esse projeto durante três anos, dentro de um fórum permanente, discutindo futebol. O que a gente, na verdade, tem como grande objetivo é que a gente possa encontrar caminhos, mecanismos para poder tirar o futebol paraibano desta crise que existe. É verdade que a mentora paraibana, a federação, tem uma crise institucional e a gente não poderia dizer que os clubes não têm. Também os têm. Todos eles vivem em crise e é preciso que se repense o futebol paraibano e possa incutir na cabeça de cada diretor, de cada clube, que nós teremos que dirigir os clubes como gestores, admitindo uma política, admitindo um planejamento, executando, sendo transparente, para que a gente possa, na verdade, ter um futebol com mais brilhantismo. Voltar àqueles velhos tempos de uma tradição, 13 Campinense, Botafogo e Campinense, Botafogo e 13, que as famílias iam aos estádios e vibravam, as cores dos estádios, muito bonitas. Então, esse é o nosso projeto, que a gente possa dar o primeiro pontapém para que outros possam, tá certo, se juntar a nós. Então tá aí, Carneiro, amanhã a gente traz mais informações, inclusive amanhã eu estarei aí no Itarara Esportes, para a gente avaliar um pouco da importância, do significado desse seminário, pensando o futebol profissional da Paraíba, aqui na Universidade Estadual, em João Pessoa. É com você.